A Projeto PAC em Revista resolveu dedicar um ano inteiro ao tema da sustentabilidade na cadeia de embalagens. Cada uma das seis edições será acondicionada num envelope. Com a ajuda de parceiros da cadeia, cada um destes envelopes foi produzido pensando em caminhos diferentes para mitigar o problema da embalagem. Películas mais finas, materiais monocamada, materiais celulógicos, películas cuja formulação há o emprego de reciclado pós-consumo e até materiais compostáveis. Na edição de maio-junho, onde comemoramos os 14 anos de existência, traremos um envelope produzido em material compostável. Junto com o envelope, estará encartada uma semente. Você pode abri-lo, ler a revista e plantar a semente e o envelope. Se der tudo certo, a temperatura, os nutrientes da terra, a umidade, entre outras variáveis, você terá contribuído para o milagre da vida. Se algo der errado, a despeito da semente não germinar, o envelope se deteriorará e o solo estará em pouco tempo apto para uma nova semente. Este, para nós, é o conceito de sustentabilidade em sua forma mais pura. A embalagem satisfaz nossa necessidade imediata de conter, proteger, identificar e embelezar o produto, sem, contudo, impedir que outros seres vivos prosperem. Sustentabilidade é, acima de tudo, empatia. Sustentabilidade é, acima de tudo, pode refaz. Obrigado.